Boa tarde Brasil, boa tarde meu povo, olha pontualíssimo pela primeira vez em muito tempo, cheguei aqui para a nossa live sextou com Jorge Brasil, boa tarde para quem está chegando, boa tarde para quem Renata Santos, sempre pontualíssima, muito obrigado pela companhia, vamos saber um pouquinho da programação do fim de semana e da semana que vem, vamos dar um pouquinho de notícia, refalar a relação das lives, tem mais lives muito bacanas semana que vem, não só aqui no Mais Novela, mas também em outras plataformas, então vamos chegando que o papo hoje vai render, viu, porque tem assunto se eu não derrubar tudo meu aqui, inclusive em água, com licença um minuto por favor, porque água é fundamental para quem fala muito, feito eu. Little Dino vai me chamar hoje, o que eu estou parecendo, um jurássico? Semana passada eu tinha 75 anos, quanto que eu tenho essa semana, Little Dino? 215 minha filha, é isso aí galera, já chegou todo mundo aí, vamos começar a bater papo? Vou começar pela Netflix, que é uma plataforma que eu adoro, eu sou muito apegado a Netflix, pelo site Prime Video, não conheço ainda o Stars, nunca assisti nada lá, mas a Netflix hoje está estreando uma série nova, é uma série meio maluca, chamada A Duquesa, já está no catálogo deles hoje, por que que ela é uma série maluca, Jorge? Porque é o seguinte, ela é produzida, protagonizada, escrita, acho que até dirigida por uma tênis chamada Catherine Ryan, a Catherine interpreta, Catherine, eu tenho a série, a impressão que essa série, ela é autobiográfica, porque é uma maluquice, o seguinte, a mulher, ela é a senhora do seu destino, ela é o empoderamento vivo, ela tem tudo que ela quer, ela cria filha sozinha, porque o pai é mega ausente, ela tem um namorado bacana, que quer formar uma família com ela, ela está com tudo assim, azeitado, bonitinho, e sabe o que a maluca faz? Ela decide ter outro filho, e sabe com quem? Com o pai ausente da filha dela, que é simplesmente o maior inimigo dela, para entender essa maluquice, a gente tem que assistir, né galera? Então assim, a duquesa já está em cartaz no Netflix. Vou falar em Netflix, quarta-feira que vem vai estrear um filmaço, O Diabo de Cada Dia, dirigido pelo português Antônio Campos, eu não vi, mas a sinopse é muito bacana, e tem um elenco assim, Tom Holland, o atual Homem-Aranha, Robert Pattinson, Halle Bennett, e é uma história que se passa entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Etnã, num cantinho quase esquecido de Ohio, nos Estados Unidos, onde vários personagens super bizarros vivem suas doses de sofrimento causadas pelo fim de uma guerra e pela iminência de outra. Então assim, tem um veterano de guerra mega perturbado, tem um casal de serial killers, que a mulher está doente e o cara tem que se entregar a Deus para poder salvar a mulher, tem um falso pregador, ou seja, O Diabo de Cada Dia, é um filme super diferente, é desses filmes que eu gosto, meio malucos, filme independente, né, que facilita ele ser mais maluquinho assim, já que ele não tem muito compromisso com bilheteria, com audiência e com nada. Então, duas indicações bacanas da Netflix, A Duquesa, série hoje, a partir de hoje, e a partir da quarta, 16, O Diabo de Cada Dia, ambos do Netflix, meu assistente de palco está pedindo para participar, este é Nino, né, Nino? Ele é meu assistente de palco, meu filhinho, um dos meus filhinhos, né, meu amor? Então, Nino quer ficar aqui me ajudando. E vamos chegar, vamos partir para a Globoplay? Ou alguém está dizendo alguma coisa aqui, que alguém fez pergunta? Deixa eu conferir se alguém fez pergunta, se alguém perguntou algo. Quem perguntou nada, né? Então, vamos seguir. Globoplay, eu já falei dessa série semana passada, e o que eu disse semana passada? Produção nacional, vou valorizar? Vou até a última gota. Então, assim, estreou ontem, lá no catálogo do Globoplay, a divisão, temporada 2, a primeira temporada, ela é muito bacana, e nessa segunda temporada, o delegado Mendonça, que é o Silvio Guindani, eu, o investigador Santiago, o Herão Cordeiro, eles tinham se tornado, assim, uma celebridade, porque eles tinham conseguido acabar com aquela onda de sequestro que assolava o estado do Rio de Janeiro, nos anos 90. Então, assim, eles estão por cima da carne seca. E aí, na segunda temporada, surge uma investigadora, integrante da Corregedoria da Polícia Federal, da Polícia Civil, desculpe, que começa a investigar as ações deles, porque eles começam a desconfiar que essas ações tão preciosas e precisas podem ter sido executadas e foram de formas não muito éticas. Então, ela vai botar os dois policiais, que eram os mocinhos e heróis, numa situação muito constrangedora. Quem interpreta a detetive, a detetive Lavinha, é a Bianca Messina, a Branca Messina, uma atriz que faz muito cinema e que está começando a se aproximar agora com mais proximidade da telinha. Chegou primeiro no Globoplay e daqui a pouco chega na Globo também. Segunda-feira já está sendo exibida, não vale a pena ver de novo, mas um sistema compacto. Mas segunda-feira, dia 14, Laços de Família, chega o catálogo de clássicos do Globoplay. Aí, lá sim, exibida toda a novela, toda inteirinha, sem corte, como deve, estão prometendo uma imagem melhor, porque a imagem da Globo, ela está bem esquisita, vocês não acham que está uma imagem bem maluca, bem esquisitinha. Então, vale a pena conferir também, quem tem assinatura de Globoplay, conferir Laços de Família a partir do dia 14 no Globoplay. Meu telefone, meu segundo telefone está dando tetra. Ah, Noveleiros Real, meu querido, você sabe qual novela vem depois de Laços? Pergunta Marquinhos. Mas você pergunta onde, Marcos? Não vale a pena ver de novo ou no catálogo de clássicos? Porque no catálogo de clássicos, dia 31, se eu não me engano, dia 29, entra Meu Bem, Meu Mal, no catálogo de clássicos. Agora não vale a pena ver de novo, não, não sei ainda, não vi nem, nem especulação, Marquinhos. O que mais? Tem mais alguém perguntando algo? Esse foi o outro telefone deles, eu vou dar treta, só para variar. Olá, diz Daniel, Alessandro. Clássico Globoplay, a próxima é Meu Bem, Meu Mal, que já foi reprisada pelo Viva, mas na partida segunda, hoje é dia 14, segunda 28, na verdade, segunda 28, entra no catálogo de clássicos Meu Bem, Meu Mal, estrelado por Silvia Pfeiffer, José Maia, Rídia Bronde, Fábio Assunção, Cássio Gabos Mendes, Lima Duarte, um elencaço, assim, uma novela irregular, infelizmente, eu não é uma calhante divina, uma novela bem irregular do Cássio Gabos Mendes, um personagem desnecessário, há um personagem que matou a carreira da Lídia Bronde, coitada, depois da personagem Luciana, ela nunca mais quis saber de atuar, apesar de ter aproximado ela do Cássio e eles formarem um casal lindo. Mas, é, meu bem, meu mal. Você ama, eu não amo muito não, Marcos, eu amo muito, assim, a relação do Lázaro Ramos com a Zilda Cardoso, eu acho bem divertida, eu acho a Zilda Farc, ela está impecável nesse papel, acho que é a melhor atuação da carreira dela, gosto daquela rixa que ela tinha com o personagem do José Maia, mas a novela em si, eu não sou, não me pegou muito não. Mas, que bom que temos público para tudo. O que que Nathanael fala? Jorge, te adoro, faz uma live com o Silvio de Abreu. Amigo, eu tento, mas o Silvio de Abreu eu acho bem difícil. Silvio de Abreu eu acho quase impossível. Olha, eu estou tentando, assim, Ricardo Linhares, eu estou tentando Daniel Ortiz, eu estou querendo muito fazer também com Gilberto Braga, Aguinaldo Silva já virou a cara duas vezes para mim, eu convidei, ele leu a mensagem e me ignorou, Valcir prometeu fazer, mas como ele fez há pouquinho tempo no portal da Caras, com a Marcinha Peuvesan entrevistando, aí eu resolvi dar um tempinho, aí nem estou insistindo com o Silvio, não. Quem mais que eu estou tentando? Semana que vem tem Rosane Vartman, Rosane Vartman semana que vem, mas aí eu vou falar daqui a pouquinho na parte de live. Olá, Priscila Jucá. Estou lindo? Estou. Como você tem óculos, Pri? O que você acha? Estou de óculos, para poder enxergar um pouquinho. Vamos falar do Prime. Prime é outra plataforma que eu adoro, é uma plataforma baratinha, gente, R$9,00 ou R$9,90, ou seja, até a gente que está passando, mostra um pouco nessa questão de pandemia, dá para fazer a assinatura do Prime. Então, assim, e o Prime está chegando na terça-feira, dia 15, três séries muito bacanas. Entra as 16 temporadas, o Prime comprou as 16 temporadas de Grey's Anatomy, então quem é apaixonado pela doutora Meredith Grey e quer acompanhar toda essa trajetória dela, esses 16 anos, estão todas lá, desde o primeiro episódio até o mais recente, então vale conferir quem gosta dessas séries médicas, e é uma série que não trata só de assuntos médicos, os babados de bastidores também, da vida dos médicos, é muito bacana. Então, assim, Grey's Anatomy, dia 15, no catálogo do Prime. No dia 15 também, as 12 temporadas... Gente, são 12 temporadas? Eu não sabia que tinham 12 temporadas de Bones, olha que surpresa, assisti Bones até a quinta temporada, quando passava no canal Fox, depois eu parei de ver. Bones é uma série muito divertida, é um CSI com um lado mais cômico, as 12 temporadas também estão chegando na terça-feira 15, eu vou maratonar isso, me aguardo. É a história da antropóloga forense, a doutora Temperance Bones Brennan, interpretada pela Emily Deschanel. O que é que significa Bones? É osso, osso em inglês, né? E o apelido dela é osso, porque ela é uma antropóloga forense especializada em osso. Ela descobre crimes analisando os ossos da vítima. E ela passa a trabalhar com um detetive chamado Sally Booth, que é interpretado pelo David Boreanas, que é o vampiro Angel da série Buffy, da série própria dele também, que é o Angel. Ele tem uma peculiaridade, porque ele é muito debochado, ele é muito irônico, e ela é muito séria. E aí eles começam a bater de frente, porque ele não leva o trabalho dela a sério, e ela acha que ele é muito irresponsável. Então, assim, é uma relação de gato e rato muito divertida, é claro que vai acabar em beijo na boca, obviamente, né? O que o meu amigo Marquinho pergunta aqui? Jorge, senti muito com a falência da Globo Marcas, pois teve lançamento com a sucessora, Pecado Capital, Primeira Versão de Irmãos Coragem. Gente, é uma tristeza isso. É inacreditável que eles pararam com isso. Mas eu acho que eles pararam muito em função também, Marcos, do Globoplay, está ajudando essas novelas todas lá, né? Então, assim, eu tenho vários também. Eu tenho Rainha da Sucata, eu tenho Irmãos Coragem, eu tenho Selva de Pedra, 72, eu tenho Pai Herói, eu tenho Pecado Capital, 76, eu tenho vários boxes de novelas bacanas aqui. Tenho a Favorita, eu tinha Verdades Secretas, mas me roubaram, venham de casa. Eu também acho lamentável. Mas a existência do Globoplay, sabe, ele me aquece um pouco o meu coração em relação a isso. Eu fico um pouquinho mais felizinho, porque não acontecendo nada com o Globoplay, eu estou em paz. Mas é lamentável, realmente, o que aconteceu com o Globomartas. Ainda no dia 15, voltando aqui para o Prime, dia 15 também, terça-feira, o Prime bota no ar a quinta temporada, a mais recente temporada, The Fear, The Walking Dead. Quem não sabe o que é Fear, The Walking Dead? É um spin-off, é uma espécie de braço que saiu do The Walking Dead, que é a série clássica original, que tem dez temporadas. Ela se passa no mesmo período de tempo, do The Walking Dead, só que em cidades diferentes. Só que acontece de ter cruzamentos de personagens. O atual protagonista da Fear, The Walking Dead, é o Morgan Jones, interpretado pelo Lenny James, que era um dos personagens mais bacanas do The Walking Dead. Lá ele realmente já deu tudo o que tinha para dar. E aí ele chega agora, já chegou na temporada anterior, com tudo em Fear, The Walking Dead. Está liderando o programa ao lado da Alicia Deben and Corey, Carrie, que faz a Alicia, a atriz do mesmo nome da personagem, está nem maluquíssima, não. Então, assim, os dois estão à procura de sobreviventes. Eles querem montar um grupo que fortaleça, porque o atual problema, tanto em The Fear, The Walking Dead, quanto em The Walking Dead, nem são mais zumbis, são os humanos que perderam a noção de humanidade. Eles são ainda piores, mais assassinos e crushes que os próprios zumbis. Então, assim, quinta temporada, The Fear, The Walking Dead, é muito bacana. Nickelodeon está estreando um programa na que dia vai ser hoje, a partir das 20 horas. É um programa muito divertido, chama-se O Substituto. É um tipo de programa estilo câmera escondida, só que totalmente inusitado. O que é que eles fazem? Um grupo de especialistas em efeitos especiais, em maquiagem, pegam uma celebridade ligada ao público, infanto-juvenil, mudam o visual deles totalmente e botam numa escola para dar aula. E todos eles vão ter personalidades bizarras, ou sarcásticas, ou malucas, ou desesperadas para ver a reação das crianças e se as crianças os reconhecem. No episódio de estreia de hoje, quem vai ser maquiado é o ator J.C. Norman da série Harry Danger. Muita gente não vai saber do que se trata, mas seu filho, com certeza, seu sobrinho sabe do que é. Então, Nickelodeon tem um substituto, esse programa é bem curioso, eu estou afim de ver hoje, a partir das 20 horas. Vamos ver se o povo está mais participativo aqui, o que mais tem aqui? Deixa eu ver. E Locomotivas foi editada, infelizmente, ia ser a própria... É, ele não deu tempo para sair Locomotiva, Locomotiva ia ser um ganho maravilhoso para quem ama novela, para os noveleiros como nós, né, Marquinho? Silvana, comente totalmente demais, por favor, não sei se você já comentou, se comenta, enfim. Silvana, eu amo totalmente demais, inclusive, eu falei aqui uma vez que, para mim, é a grande personagem de Juliana Paz, da carreira dela, é a Carolina, claro que Bibi é extraordinária, que Maria da Paz é extraordinária, que Gabriela foi extraordinária, mas eu acho que a personagem mais difícil que ela teve na carreira dela, para mim, é a Carolina, porque a Carolina, ela transita num fio muito tênue entre a vilania e a falta de caráter e o heroísmo e o gomocismo, ela está numa linha tênue, ela não tem pudores ou limites, ela não, é difícil até nesse momento atual entre a novela, diferenciar ela da Lorena, que é a grande rival dela, a Carolina não é uma vilã, mas tem ações de vilã, eu acho uma personagem extraordinária, não entendo como ela não ganhou os prêmios de melhor atriz daquele ano de 2015, quando essa novela foi exibida, não entendo, acho o trabalho dela muito melhor que o da Marina Barbosa, que é sempre bacana, é sempre emocionante, ela chora muito bem, ela é uma boa atriz, mas não acho Elisa uma personagem extraordinária, tão extraordinária, pelo menos, quanto a Carolina, mas, eu acho a novela deliciosa, deliciosa, eu, essa fase atual que passou agora, graças a Deus, terminou para mim, foi a mais fraca, essa virada da personagem Sofia, eu acho que era totalmente desnecessária, ela poderia ter arrumado outros ganchos para reaproximar a Lili de Germano, acho que isso deu uma embarrigada na novela um pouquinho, mas eu acho a novela maravilhosa, eu acho ela muitíssimo bem escrita, de uma inteligência, de uma sensibilidade, os personagens todos, eles são muito humanos, eles são muito bidimensionais, ninguém é totalmente bonzinho, totalmente correto, são personagens que a gente se identifica, se reconhece, então, assim, gosto muito, muito dessa novela, tanto que semana que vem vou entrevistar essa autora e diretora de cinema sensacional, chamada Rosane Svartman. O de Santo, pergunto, o que eu acho da nova versão de Pantanal? Eu acho que a Juma deveria ser Camila Queiroz ou Marina Barbosa. Ah, querido, primeiro que eu acho chatíssimo, eu não gosto de Pantanal, eu acho uma novela arrastada, eu não sou dessa vibe, uhul, Nova Iguaçu de Pantanal, acho, já falei mil vezes que a primeira fase dela é muito bonita, o início da segunda também, mas ela chega, quando o personagem de Paulo Gorgulho, o segundo personagem dele, entra na novela, pra mim a novela acaba ali, vira uma embarrigada danada, uma repetição de Tuiu posando naquele tronco de árvore, eu acho que a novela, ela é dividida em duas etapas, a primeira etapa boa, a segunda etapa chatérrima, eu acho que nem Camila Queiroz, nem Marina Barbosa, de jeito nenhum, eu li sobre Vanessa Giacomo, mas também não me empolgou, eu preferia talvez Lucy Alves, eu acho que Lucy Alves pode ser uma juma bem interessante, ela tem a cor, o tempero do Pantanal, mas eu preferia, como eu comentei na minha live com Marcinha, que eu visando na quarta-feira, eu preferia que fosse uma atriz, um lançamento, uma novidade, sabe, como fizeram com Patrícia França em Tereza Batista, como fizeram com a própria Camila Queiroz em Verdades Secretas, como fizeram com Vitória Estrada e Tempo de Amar, eu acho que tinha que ser um lançamento, sabe, uma nova estrela surgindo por aí, uma personagem bacana, que a Gilma é uma personagem bacana, então eu preferia que fosse assim, mas a gente não manda nada, né, deixa eu ver o que que tem mais aqui, beijo pra todo mundo, tá dizendo que eu sou lindo, vocês são muito bons, gente, vocês são muito generosos hoje, vamos falar um pouquinho de Globo, galera, domingo, dia 13, agora, volta a segunda, a terceira temporada do The Voice Kids, que foi interrompida, se eu não me engano, lá em janeiro, as crianças tinham saído das batalhas, iam partir pra, 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 etapa final do programa, quando veio a pandemia, obviamente parou tudo, então eles voltam agora no dia 13, o que que vai ter dia 13? Uma retrospectiva de tudo que aconteceu, seleção, audições a cegas, batalhas, formação de times, entrevistas com técnicos, então vai ter um grande apanhadão, e no domingo seguinte, 20, dia 20, começa as, as, a parte de, que acho que não me engano se chama esse docaute, que é a já, a quase, a entrada na semifinal pra chegar na final, eu acredito que deva ter mais uns 4 programas só, é, pra, pra escolher a voz infantil do ano, então a partir do dia 13, já tá de volta, eram as crianças mais talentosas de todas as temporadas, é, foi a dessa temporada que começou em janeiro, eu fiquei impressionado, todos os times tem crianças campeãs ali, qualquer um pode vencer, tem um menino que eu não lembro o nome dele agora, aquele sensacional, se eu não me engano, ele é do time Carlinhos Brown, não tô lembrando o nome dele, gente, pra mim ele já é, assim, um dos favoritos, mais The Voice Kids de volta, e na terça-feira, dia 15, temos o segundo episódio de amor e sorte, é o episódio de, olha a fala de Tarcísio, de Lázaro Ramos e Thaís Araújo, chama-se Linha de Raciocínio, tem um diferencial bacana nesse episódio, que é a volta ao trabalho do Alexandre Machado, depois da morte da esposa Fernanda Young, e o episódio é, inclusive, uma homenagem para Fernanda Young, então, assim, além da dramaturgia bacana do Alexandre, tem essa conotação emocional, a história é simples, é um casal que tá junto há muito tempo, e eles começam a fazer um DR no meio da pandemia, eles são muito diferentes, eles pensam de maneiras muito diferentes, e isso que era uma coisa que sempre agregava e completava, numa pandemia onde tudo é potencializado, ganha uma dramaticidade com uma pegada muito cômica, é drama e lágrimas ao mesmo tempo, porque a personagem da Thaís, ela é muito exagerada, o do Lázaro é muito emocional, então assim, vai ser uma grande DR, um episódio de grande DR, vou falar um pouquinho daqui a pouco também da sessão curtir, não curtir, sobre o primeiro episódio com Fernanda, as Fernandas, né, Montenegro e Torres, então, terça-feira 15, Amor e Sorte com Thaís Araújo e Lázaro Ramos. Meu telefone podia ajudar, né, a galera do meu povo amado, pra ler as coisinhas de vocês aqui, senão fica mais difícil. o que que eu acho da nova versão, ah, eu já perguntei antes, eu já falei, Rude, tem muitas chances de ser um flop, com o elenco que não seja escolhido de forma correta, com uma adaptação que conduz com a nossa realidade. É, Rude, que é o seguinte, eu não sei como é que a Globo vai fazer, porque o Pantanal está em chamas, a não ser que isso seja utilizado nessa versão atual, que é bem a cara do Benedito Barbosa e pelo visto seu neto Bruno Luperi herdou um pouco essa paixão pelas conotações sociais da novela, como a gente viu em Velho Chico, que eles vão tratar disso, das queimadas, do abandono, de 1990 pra cá, aquela região não recebeu a devida atenção comerciata, abandonada, tem queimadas, tem que desmatar, tem tudo uma desgraceira que acontece no país, está por jogar das moscas, então realmente eu acho que tem muita chance de flopar, sabe, mas vamos torcer que não, né, eu não estou muito, uma expectativa muito boa, mas eu vou adorar se eu der, se eu pagar pela minha língua. Se tem uma coisa que eu gosto nessa vida é voltar atrás e dizer, olha gente, eu pensava isso e hoje eu penso assim. Isso é muito bom, sabe, eu acho que isso me desafia, eu adoro quando eu faço uma crítica de algum ator, eu falar, esse ator ele é ruim, ele não atua bem e aí ele faz uma atuação bacana e eu tenho que voltar e falar assim, gente, olha que bacana, essa pessoa me surpreendeu, deu a volta por cima, tatuando bem, isso aconteceu algumas poucas vezes na minha vida, mas eu adoro quando isso acontece. Então, eu vou adorar se eu estiver dizendo agora, acho que o remake de Pantanal vai flopar e quando começar um sucesso extraordinário e eu tenho que chegar aqui, gente, eu estou amando o Pantanal, paguei pela língua, vou adorar isso. Não tenho o menor problema, orgulho e arrogância de dizer que eu estava errado. Vou aí voltar com o mesmo time de janeiro, sim, sim, é o mesmo time, as crianças foram selecionadas para partir para os nocautes a semifinal e a final. Então é o mesmo time, aquele time sensacional, nunca o The Voice Kid teve crianças tão talentosas numa temporada só. Era o Arthur? O que era o Arthur? Marquinhos? Me perdi, você escreveu alguma coisa antes e me perdi, querido. Ansioso para começar a Força do Querer? Eu também, adoro a Força do Querer. Que dia, Rosane Svassman, eu vou falar mais tarde, daqui a pouco, na parte de live, mas quinta-feira, 18 anos, quinta-feira, 18 anos. Quinta-feira, dia 17, às 18 horas, mas eu vou, daqui a pouco eu confirmo aqui. Tudo bom, jovem, Isabela, as atrizes estão em guerra para fazer julma. Todo mundo quer fazer julma. Todo mundo, menos eu. Qual o assunto da live? Sextou com Jorge Brasil. O assunto da live é dicas de cultura, que eu trago aqui dicas de streaming, de televisão, de teatro, de música. Eu dou sugestão das lives, faço o meu curtir, não curtir, que é um editorial ao vivo, que eu faço aqui, e dou algumas notícias também no final, como eu vou falar daqui a pouquinho, sobre a... não é uma demissão, né? A não renovação de contratos de Tarcísio Muriel de Glória e Glória Menezes. Isso vai ser tema daqui a pouquinho também. Verdade que as atrizes estão assim, estão todo mundo quer fazer. Engraçado só. Oh, Marcinha, amor da minha vida, meu bebê, o menino que você falou da equipe do Carlinhos Brown. Ah, era Arthur! Era o Arthur Marcos, isso mesmo. Espetacular aquele garoto. Olha, ai gente, Vanessa, já como Juma, não. Pois é, eu acho que não, eu acho que vai ser o lançamento. Vamos falar um pouquinho de parte de SBT? Eu vou dar uma nota aqui de SBT, porque, gente, há muito tempo que eu não leio uma notícia que não significa nada tão, de uma forma tão grande pra mim. Mas, de repente, pra vocês vai fazer sentido. Que é o seguinte, no Passa Repassa do domingo 13 de setembro, a partir das 11 horas, Celso Portioli vai comandar um programa inédito com uma disputa que vai ser entre no time azul Porpetone, Mané Marreco, Dardinho. Eu não faço a mais remota ideia de quem sejam essas pessoas. Podem tirar pedra, dizer que eu sou velho, que eu estou desatualizado, eu não faço ideia de quem sejam Porpetone, Mané Marreco e Dardinho. Esse trio vai enfrentar Sil Esteves, Nath Graciano e Fernanda Lacerda. Essas três, eu já conheço duas. A Fernanda Lacerda e a Sil Esteves. A Nath Graciano, não estou me lembrando agora. E vai rolar muito torta na cara. Então, assim, quem gosta dessas pessoas que o tiozinho antiquado não conhece, se divirta a partir das 11 horas do Passei Repassa. E isso é uma... Vou dar uma coisa agora, um alerta muito bacana, gente. Então, preste atenção. Está no ar desde a quarta-feira, dia 9, a campanha da 23ª edição do Teleton, a CD Teleton 2020. É aquela maratona solidária para arrecadar dinheiro, para ajudar várias instituições de crianças com algum tipo de deficiência ou de problema mais... de problema motor, de problema... problema que a criança tiver e adolescente. E é muito bacana. Já é possível fazer doação por meio do site www.teleton.org.br ou pelos telefones 0500. Já está no ar, já pode doar. Durante quatro meses a gente pode fazer a doação. Ou seja, do dia 9 até 31 de dezembro. Vai ter o programa tradicional do SBT, vai ser transmitido diretamente dos estúdios, seguindo todos os protocolos de segurança por causa da pandemia. Vai acontecer no dia 6 e 7 de novembro. Então, é muito bacana. Eu tinha selecionado aqui porque é muita coisa. Toda a estrutura que tem que fazer para... para doar. Eu acho que eu não vou conseguir colar aqui na live porque eu descobri que a gente não pode colar num texto muito grande. Ó, não vai. Então, eu vou tentar botar pelo menos o site, gente. Peraí, não vai embora não. Vai embora não que eu quero... Essa questão do Telefon, ela é muito importante. Ó, eu vou botar de pedacinho em pedacinho, tá? Ó, estou botando a primeira parte o do site e alguns telefones. Deixa eu ver se vai. Deixa eu ver se vai. Ai, que saco isso, né? Eu não consigo colar. É muito irritante. Gente, eu vou jogar então. Fica ligado. Daqui a pouco nos meus stories, tanto aqui quanto no meu pessoal, eu vou jogar todos os dados do Teleton. De qualquer maneira, olha, para doar www.teleton.org.br telefones para doar R$5,00, tem um telefone para doar R$20,00, doar R$40,00. Eu tenho todas as explicações que eu tentei jogar aqui e não vou conseguir. Eu vou jogar daqui a pouco nos meus stories. Então, fica ligado para se informar. Teleton é muito necessário, gente. É muito, muito importante. Vamos ajudar, ainda mais nessa época de pandemia. Alguém escreveu um textão aqui e eu não li. Eu vi algo dizendo Criança Esperança baixou. Vou falar de Criança Esperança daqui a pouco também. Mudou tudo. A gente não vai doar. A gente vai doar a esperança. Quem vai doar dinheiro são as empresas. O Lucas do SBT deveria investir em novela adulta, nem que seja mexicana. São tantas boas que iria arrasar. Um exemplo, é três vezes rezana. É meu sonho ver três vezes rezana. Meu sonho ver Angelique Boyer, divina, maravilhosa, gostosa. Não sei porque o SBT não comprou três vezes rezana ainda. É um absurdo. Reclamo o Lucas aqui. Lucas Raymond. Concordo plenicissimamente com ele. O Rude também não sabe quem são aquelas pessoas. Nem Isabelle. É, gente, assim, eu tenho esse problema. Eu fui outro dia comentar. Guguinha, lindo. Eu fui comentar. O Hugo Glóis deu uma nota do cabeleireiro da Michelle Bolsonaro. Augustinho alguma coisa. Eu não li a nota. Eu só vi e falo assim Ah, o famosíssimo cabeleireiro, blá, blá, blá. E eu não cliquei pra ler. Eu só olhei o famosíssimo cabeleireiro. Aí eu também não sabia até aquele momento que ele era o da Michelle Bolsonaro. Eu só escrevi as seguintes frases lá no Google. Nossa, nunca ouvi falar nesse maquiador. menina, menina, menino, menina, meninas. Isso deu uma merda lá no perfil do Hugo Glóis. Deu uma treta que eu fiquei uma semana brigando com aquelas pessoas malucas. Porque assim, eu não fiz juízo de valor. Eu só fui descobrir depois que começaram a fazer escândalo comigo que ele era o maquiador da Michelle Bolsonaro. Eu já andei muito nessa parte de moda. Eu trabalhei na Contigo e fiz muita produção de moda. Mas eu nunca tinha ouvido falar nele. Isso não inviabiliza ou diminui o talento dele. Eu só disse assim, nunca ouvi falar nesse. E aí começaram, ah, porque ele tem três milhões de seguidores e você tem oitenta mil. E eu gosto de uma tretinha, eu gosto de uma briguinha. Aí briguei, briguei, briguei. Porque tudo que você fala assim vira um bolo de neve, né? Então assim, eu não conheço essas pessoas. Eu não conhecer não diz que eles não são incríveis, que não têm talento, que não merecem. estar no passo e repassa. Eu não conheço. Tá? Então assim, antes que queiram me tacar pedra aqui. Eu super me identifico com você, não conheço ninguém. Menina, obrigado amigo. Fala das tretas de Hugo Góz com o Tiago. Gente, eu ia até falar isso daqui a pouco, eu vou falar logo. Eu não sei de quem vocês são time, mas nesse caso eu sou time Hugo Góz. O Hugo Góz realmente postou uma notícia que parece que não era totalmente verdade, do Cartolouco teria falado algo sobre o corpo da Jojo Toddynho. E ele foi lá e deu a nota. E falou, ah gente, nessa altura da vida em que a gente está brigando tanto por aceitação, por fugir do bullying, o cara vai falar falar que o garoto devia fazer uma bariátrica, ele devia emagrecer, ele não sei o que. Só que parece que não rolou isso, foi uma invenção que fizeram montagem num vídeo do cara. O Hugo Góz tirou o vídeo e acredito ele que iria até fazer um novo post dizendo, olha gente, houve uma confusão, a gente caiu numa notícia enganosa. Só que Tiago Leifert resolveu tomar as dores desse Cartolouco, que eu também não faço ideia quem seja, e fez um post não dando nomes, mas se insinuando que não bastava ter tirado o post, que devia ter pedido desculpa, que fica dizendo que a pessoa propaga fake news, que não tem credibilidade, detonou o Hugo Góz sem escrever a palavra o Hugo Góz, que não é santa, respondeu, falou assim, ah, será que é meu filho? Em vez de você ficar com raiva porque a gente aqui aponta os seus erros, porque você é um apresentador de reality show que não tem inteligência emocional. Você comete erro e quando a gente comete erro a gente fala dos seus e aí você quer transformar o nosso num crime. Eu concordo plenamente com o Hugo Góz. Tiago Leifert não tem condição de apresentar reality show, principalmente um como Big Brother. Nessa última temporada ele falou antes da hora, ele deixou claro antes da hora que a campeã era a Thelminha, antes da hora quando ele levou todo mundo lá pra fora ele praticamente falou Thelminha, você é a vencedora. teve uma temporada que ele avisou na volta do intervalo comercial qual era o quadradinho que a pessoa ia ganhar a prova. Ele já cometeu uma série de erros, ele vive se traindo, ou seja, ele não tem realmente controle emocional. Nesse ponto eu concordo com o Hugo Góz. Mas eu também acho que o Hugo deveria ter pedido desculpa pra esse cara já que a notícia era falsa. Eu acho até que o Hugo iria fazer isso, nem sei se fez, eu não fui no perfil dele mais. Então assim, eu até entendo que o Hugo errou. Agora, quem é Thiago Lávio pra ter com a pedra nos outros? Uma pessoa que não consegue apresentar um programa sem fazer uma merda. Tem até um vídeo no meu canal do YouTube, que ele é pequenininho. Aliás, se alguém puder lá fazer uma inscrição, quem sabe um dia eu não tire um din-din de lá e escreve. Não, é só escrever. Eu preciso ter mil seguidores, eu tenho 656. daqui a 77 anos, quando o tiozinho realmente tiver 75 anos eu consigo tirar um din-din de lá. Lá tem um vídeo desse, do Thiago Lávio, entregando quem ganhava a prova do líder antes de começar a segunda etapa da prova. Então, na boa, cala a boquinha, Thiago Lávio, deixa o cara trabalhar, tá? Vai cuidar do seu que ele cuida dele. E esse cartolouco também eu acho que não precisa de defensor não, que ele é grandinho e sabe se virar. Gente, deixa eu continuar aqui, senão o tiozinho tem um maior trabalho e não consegue dar as notinhas todas dele. Eu tô muito feliz porque, assim, a assessoria de imprensa da TV Cultura me descobriu há séculos que eu peço pra receber material deles que eles têm um programa muito bacana e eles não mandam, agora passaram a mandar, tô muito feliz. Então, assim, amanhã, no programa de amanhã, o Talentos, ele ganha um novo horário, ele vai passar pra gente às 22h15, Jarbas Ombro de Mello com a Maria da Cláudia Raia tá dando um show com o apresentador, além de apresentador, ele também faz performance, ele é um cara espetacular de teatro musical, é um puta ator, canta pra caramba, dança, ele é incrível e tá apresentando deslumbrantemente o programa Talentos e a partir de amanhã vai ter também duas novas juradas, a Mira Ruiz e a Ludmilla, lembra do pá do The Voice? Elas vão fazer, elas vão compor o júri do programa e Ludmilla vai interpretar a música Are You a Believer? do filme Ghost, aliás, da peça Ghost ou musical. Então, Talentos amanhã, novo horário, novos jurados e o talento de sempre dos candidatos e dos Jarbas do Homem de Mello. E na segunda-feira, Marquinhos Michalak, se você estiver aí, não perde, tá, meu filho? Programa lá o seu... Gente, Marquinhos Michalak, algo que vocês conhecem Marquinhos Michalak é aquele lourinho super gato que comanda esse Instagram, que é um dos meus Instagram favoritos, chamado Noveleiros Real, porque ele traz recordações divinas de programas de televisão, de novelas e faz lives deliciosas com gente incrível. Eu acho que não tem ninguém no mundo mais que faça mais lives que Marquinhos, então sigam Noveleiros Real, ele quer saber como é meu canal do YouTube. Marquinhos, é Jorge Luiz Brasil, tudo meu é Jorge Luiz Brasil. Eu não... Eu não é um canal, é onde eu boto as minhas lives, até queria investir mais no YouTube, mas eu não sei como, não tenho talento de edição, mas eu queria tirar, eu queria ganhar um dinheirinho lá. Mas é Jorge Luiz Brasil, tudo meu é Jorge Luiz Brasil, Instagram, Twitter, é... Facebook, tudo meu é Jorge Luiz Brasil. Então, Marquinhos, segunda-feira e para quem gosta de novela e televisão, o entrevistado do programa Roda Viva da TV Cultura, um programa maravilhoso para quem gosta de boa entrevista, é simplesmente José Bonifácio de Oliveira, sobrinho, também conhecido como Boni. Vai ao ar às 22 horas com a apresentação da Vera Magalhães. Boni é o homem que praticamente inventou a rede de globo de televisão, que reinventou a televisão brasileira e que é uma pessoa que precisa ser muito homenageada agora que a televisão brasileira está completando 70 anos. Então, assim, Boni, que já foi enredo da Viradura do Louco, da Beija Flor, vai ser entrevistado por Zeca Camargo, Maria Delade Almaral, autora de novela, Joyce Pascovich, Tonico Ferreira, repórter da Globo, Roberto Mulaerte e a participação remota do Paulo Caruso. Então, Boni, segunda-feira, 22 horas ao vivo no Roda Vivo. O programa é transmitido não só pela TV Brasil, mas também por todas as redes sociais e sites da emissora. Vale muito a pena conferir. Meninos, vocês estão muito faladores hoje, eu não estou nem conseguindo acompanhar tudo, peraí. Isabela, o Felipe Neto fez o story perfeito sobre o caso Luísa e Vitão. Ai, Luísa e Vitão, isso não vou falar não, gente. Ai, pior que estão me perguntando o que eu acho de Luísa e Vitão, não acho nada. Gente, sabe o que eu não acho? É o seguinte, cada um sabe onde enfia a sua mão, né? Assim, eu acho o casal estranho, eu acho os dois estranhos, assim, sei lá, acho que me acostumei tanto com a Luísa, com o Whindersson, que as quiseram, a mesma coisa que hoje você imaginar a Glória Menezes com o Francisco Pouco. O mesmo choque que eu levei, que eu tive, eu precisei de muito tempo para me recuperar, gente, da separação da Fátima Bernardes. E para mim, Fátima Bernardes e William Bonner era uma coisa só, uma pessoa só. Eu levei um tempo para me acostumar a ver Fátima Bernardes com o namorado novo dela bonitinho, o William Bonner casando de novo com aquela loura super chique. Então, assim, eu estou processando ainda dessa história da Luísa Sonza não ser mais mulher do Whindersson Lunes. Eu acho que tão estranho, não estou fazendo os risos de valor, de caráter, nem do talento dele, mas eu acho ele estranho, assim. Eu não acompanho muito, eu não sigo ele nas redes sociais, não acompanho muito a carreira dele, então eu acho uma figura estranha. Aí eu acho o casal esquisito, então eu não tenho opinião, assim, sobre isso. Se eles se amam e estão juntos, sigam em frente ao Whindersson que arrume uma mulher maravilhosa também para ele. Mas eu acho os dois estranhos, assim, eu ainda estou na ofendade do Whindersson, mas cada um que sabe onde mete a sua mão para não falar outra coisa. Bonnie, Bonnie, ele e Walter Clark, né? Com certeza, Rude. Maravilhoso entrevista segunda-feira. A mulher sempre faz a vagaba, esse é o grande problema da internet. O que foi que o neto no story... Ah, gente, ela não é vagaba não, só que ela arrumou outro tamborado, gente. Que isso? Ela se separou, mesmo que tenha separado que se apaixonou pelo outro cara, isso que faz ela uma vagaba. É um direito dela recomeçar a vida dela o que ela quiser. Para com isso, gente. Definiu exatamente o que eu acho sobre esse casal, fala minha amada morena, bronzeamento oficial. E aí, gente, eu só acho isso, eu só acho estranho e estou ainda na viúveis. Mas não tem como botar meu bedelho na vida sexual, amorosa, afetiva da garota, né? Quem sou eu? Vamos continuar, bebês, da minha vida? Vamos falar um pouquinho de teatro? Alguém já me disse pra dizer, ai, toda semana você fala teatro. Toda semana eu falo teatro. Gente, assim como acontece nas escolas de samba, nos cinemas, nos shows, as pessoas precisam comer, precisam cuidar da sua vida, ganhar dinheiro, pagar boleto. Então, assim, vamos prestigiar tudo que for ajudar esse tipo de pessoa. E teatro é vida, teatro é arte, arte salva a nossa vida. Então, assim, mais uma vez, o teatro Vivo em Casa apresenta o espetáculo numa terra estranha, tracinho 12 inspirações. É um monólogo interpretado pelo Cisne e Santiago, que agora ele tem outro sobrenome que chama-se Cuazanza, Cuanza. Cisne e Santiago agora é Cisne e Santiago Cuanza, que ele vai fazer ao vivo, no palco, com abertura musical da Verônica Ferran, Ferriani. Os ingressos, eles são gratuitos, mas eles são limitados. Então, assim, se você tem interesse de acompanhar, você fica ligado no seguinte arroba que eu vou dar agora pra vocês, hein? Pera, ó, arroba vivo.cultura no Instagram. Entendeu? Faz a inscrição lá, entra, pra conseguir o direito, porque os ingressos são gratuitos, mas são limitados. Então, bacana, vamos acompanhar hoje o espetáculo, amanhã, sábado, desculpa, o espetáculo Numa Terra Estranha 12 inspirações, no arroba vivo.cultura. no Instagram. O que mais que o povo tá desandando a falar isso? Eduardo Kim, boa tarde. Oi, João. Felipe, deixa eu chegar um pouquinho pra frente. Espera aí que tem agora participação especial. Vem, filha. Não quer mais. Eu tenho muitos assistentes de palco aqui. Tomara que pergunte ao Bonio sobre as dispensas da Globo. Ele sempre foi a favor do contrato vitalício para alguns atores. É verdade. Vamos falar um pouquinho já, então, de nós, da vida dos atores. A Angélica tá voltando pra televisão a partir do dia 10 de outubro, é a previsão de estreia com o programa Simples Assim. Eu tô muito animado com esse programa porque eu amo a Angélica, gente, amo. Eu acho a Angélica carismática, bonita, das apresentadoras da geração dela que eu mais gosto. Eu acho ela uma excelente entrevistadora, eu adorava estrelas. A Angélica tá voltando com o Simples Assim, que é um programa que vai ser temático. A cada semana vai ter um tema diferente, que pode ser solidariedade, família, diversidade, fé, felicidade, união, trabalho, cada episódio vai ter um tema. E ela abre o programa fazendo esquetes, geralmente ligados ao humor. Ela vai voltar a atuar. Olha que coisa bacana. Então, ela abre o programa simples assim, fazendo esquetes com atores, convidados, com personalidades, cantores. Eles fazem esse esquete e quando acaba eles saem dos seus personagens e vão para o palco onde ela vai ter um sofá estilo web, acredito eu, não vi o cenário ainda. E aí eles vão ser entrevistados sobre o tema que o esquete abordou, que pode ser, digamos, Então, pode ser uma família em conflito, uma família bagunceira, uma família vivendo problemas da pandemia. E aí eles fazem esse esquete, divertem um pouquinho a gente e logo em seguida ela entrevista os convidados que participaram com ela do esquete. Muito bacana. Angélica, muita merda para você, merda para quem não sabe, é sorte no meio de teatro, no meio de artista. Então, merda, merda, eu quero um cagalhão de merda para você porque você é maravilhosa e você merece tudo de bom dessa vida, viu meu amor? Babu Santana fazendo um alerta muito bacana que o nosso site Mais Novela www.masnovela.com.br está falando que é o seguinte, estamos no mês de setembro que é o mês da campanha de setembro amarelo que é de prevenção do suicídio. E aí o Babu, ele postou e a gente cobriu lá para o Mais Novela, é um depoimento que ele deu, que ele falou que ele já teve depressão e ficou muito perto de desistir de tudo. Então o Babu escreveu, Eu já tive depressão, o mês de setembro chegou e é quando a pessoa lembra da saúde mental e da importância do suporte emocional. Sabemos que tem gente que fere o outro o ano inteiro e em setembro tenta melhorar a imagem apoiando a causa. Apenas parem, coloquem-se no lugar do outro sempre. Pergunte-se, eu gostaria que fizessem isso comigo ou com algum familiar meu? Se a resposta for não, você entendeu o seu lugar nesse tema. Então isso é muito bacana o que o Babu fala. Não adianta só apoiar a causa de boca postando um amarelinho ou dando a foto de perfil, não adianta. Essa questão de apoiar é de solidariedade, é de empatia, é de dia a dia, é de vivência, é regar plantinhas, sabe? Então não adianta o ano inteiro a gente ficar detonando os outros na internet ou por trás e chegar na hora que ele fazer bancar o bom moço. Não, vamos agir com coerência o ano inteiro. Parabéns, Babu, muito bacana. E alguém aqui perguntou sobre Criança Esperança. Criança Esperança, assim como o Teleton, está bem diferente esse ano. O telespectador não vai mais doar dinheiro. O programa decidiu que em 2020 terão doações corporativas. O que isso quer dizer? Apenas marcas, empresas vão fazer doações em dinheiro para ajudar os projetos. Então a Globo já está atrás de grandes marcas para doar dinheiro para os projetos que serão beneficiados. Agora, a campanha vai ter o conceito Doe Esperança, no qual a gente, o público, vai doar esperança. Como vai doar esperança? Eu vou mostrar para vocês. Pode-se enviar vídeos inspiradores de até 15 segundos que poderão ser exibidos na programação da Globo. Olha que legal. Então você faz um vídeo inspirando alguém, dando uma mensagem positiva, incentivando alguma ação bacana ou mostrando alguma coisa que você faça no seu dia a dia, que ajude alguém. Isso, então, você vai doar esperança na campanha Criança Esperança. Achei essa ideia genial, linda. Vai ter programa? Vai ter programa dia 28 de setembro, ou seja, segunda-feira sem ser a próxima sem ser a próxima nem a próxima a outra, dia 28 de setembro segunda-feira. Vai ter participação de vários famosos. A festa vai ser recomendada por Fátima Bernardes, Luiz Roberto, Jessica Ellen, Luciano Huck, Maju Coutinho e o chatinho do Thiago Leifert. Todos estarão no estúdio e isso vai ter também o Mesão da Solidariedade. O Mesão da Solidariedade começa antes, que é aquele Mesão dos artistas, atendendo ligações, conversando com as pessoas, que vai acontecer dia 26, 27, 28, ou seja, sábado, domingo e segunda. Muito bacana e tudo virtual, tá? Muito bacana mesmo. E Silvio Santos apareceu hoje todo feliz da vida porque o SBT assinou com o presidente do Comembol, Alejandro Domingues, os direitos para o SBT exibir a Libertadores, a Campeonato Libertadores da América até 2022. Silvio estava todo pimpão ao lado da Alejandro comemorando esse feito do SBT que é muito bacana e quem vai comandar, quem vai liderar todas essas transmissões da Libertadores vai ser o Théo José e uma equipe bacana que o SBT tem lá e que vai continuar montando. Quem mais do seu povo está falando? Este é o escritor da revista Minha Novela. Eu sou o editor, John Abertog. Eu sou o editor. Sou eu, sim, bonitão. Sextou, bebê, quinquim, meu filho, sextou demais. O Bonnie sempre criticou a Globo quando dispensa de atores e apresentadores. Ele ficou louco quando permitiram a saída da Xuxa. Gente, mas a Xuxa sabe o que ela quis, né? Ninguém pode prender o querido, o Rude, amigo. A Xuxa quis sair, quis tentar coisa nova. Na Globo, ela não conseguia fazer o programa que ela tentava idealizar. A Globo tinha escolhido um formato para ela e ela quis sair. É um direito. Foi ótimo que ela saiu. Ela é ótima. Ela fez coisas incríveis para o SBT. Paulinho, show. Jorge, você esteve... Você sente falta de programas musicais? Tipo o Planeta Xuxa, eu sinto demais. Eu sou órfão do Cassino do Chacrinha. Todo sábado, meu dia, girava até começar o Cassino do Chacrinha e acabar. Morro de saudade de Globo de Ouro, Sabadão Sertanejo, Planeta Xuxa. É por isso que eu gosto do Música Boa da Isa. Eu acho delicioso. Não perco. Se eu perco, eu vejo no Globoplay, sinto muita, muita falta. Talvez seja por isso que eu seja tão desatualizado com música, gente. Eu estou muito desatualizado com música. Ouvi dizer que a Xuxa volta para Globo com um programa no sábado estilo Planeta Xuxa. Aí eu ouvi tanta coisa que ela ia fazer o The Voice, mas... por enquanto nada. Gente, vamos falar das lives? Olha, lives do Mais Novela. Segunda-feira, 21 horas, tem live de Priscila Jucar com doutora Anaí D'Amico do programa Casa de Família. Imperdivo, minha live favorita que a gente tem no Mais Novela. Terça-feira, anota aí, eu vou entrevistar a Juliana Silveira às 18 horas, preparando, esquentando o terreno para a Floribela que estreia às 8 horas na Band. Quarta-feira, minha live com Márcia Corvezan às 18 horas, mudamos de horário, não é mais às 13, passamos para 18. E quinta-feira, dia 17 às 18 horas, Rosane Svartman vai conversar comigo sobre a reta final de Totalmente Demais. Bacana, né? Então fica ligado, vou botar tudo na nossa história daqui a pouco também. Marcos e Bellucci, vamos falar um pouquinho do Marcos e Bellucci? Eles lançaram ontem o álbum Cumpra-se nas plataformas digitais e hoje já disponibilizaram o videoclipe da faixa tudo indica que eles cantaram até pela exclusividade do Serginho Grosman que tem participação de Jorge Matheus. Está disponível no YouTube já está disponível como você entrou hoje às 11 horas da manhã. Hoje ainda, só que mais tarde a partir das 21 horas e 45 minutos no canal oficial da dupla Marcos e Bellucci no YouTube eles vão fazer uma live musical que vai ser transmitida também na Band TV, na Band FM e como já falei no YouTube dos dois. Bacana, merda para Marcos e Bellucci. E o Digão vocalista do Raimundos vai fazer live amanhã dia 12 às 21 horas e 30 dentro daquele festival que eu vivo dando aqui cultura em casa arroba cultura em casa que você tem que se inscrever acessar pelo site www.culturaemcasa.com.br Ingressos gratuitos e você pode assistir televisão, computador, tablets e celulares. Vou entrar na minha coluna agora curtir e não curtir para falar de três assuntos na verdade. Primeiro do assunto curtir que foi o amor e sorte que a gente assistiu na terça-feira semana passada dia 8. Como é delicioso ficar assistindo no seu sofazinho tranquilamente na sua cama talentos. e talentos de quem? Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Numa história deliciosa cheia de reviravoltos uma direção super delicada do Andruso Watson participações dos filhos de Fernanda ou seja um caso de família ali né a história foi uma delícia uma mãe muito moderna e muito ousada e querendo aproveitar os anos que ela vai ter ainda de saúde e de alegria e uma filha muito apegada a dinheiro a trabalho a mãe é muito rebelde a filha arrastou a mãe para ficar com ela numa casa da serra para poder controlar a velha doidinha e aí as diferenças das duas que sempre as afastou passa a aproximá-las ao ponto da mãe descobrir que finalmente acharam uma vacina para a Covid-19 que estão aplicando nas pessoas e ela não avisa a filha porque ela já se apegou naquele esquema de vida só das duas ali e não quer mais deixar aquela casa que ela quer curtir a vida dela na verdade com a filha então foi muito bonito o Jorge Furtado é um cara espetacular a ideia dele foi dele o texto foi dele também junto com Fernanda Torres vários outros é um texto de coletivo eu achei delicioso fiquei apaixonado está no Globoplay se você perdeu vai conferir ela tem um ritmo um pouquinho mais lento sim eu vi gente reclamando que achou devagar ela tem um ritmo mais lento que é o ritmo lento necessário das relações irem se estruturando tá então é muito bacana outra produção que ninguém pode perder é o filme A Despedida é um filme do ano passado é um filme lindo ele está disponível no Telecine Play talvez esteja na programação Telecine também mas eu assisti no Telecine Play A Despedida é um filme americano chinês que deu o globo de ouro de melhor atriz cômica para Aquafina uma atriz que está crescendo muito em Hollywood ela fez também Jumanji ela tem várias produções de cinema e de teatro a Aquafina interpreta uma menina chamada Billie ela é uma chinesa que se mudou com os pais para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor ela já chegou na casa dos 30 anos ela foi novinha e ela não conseguiu se estabilizar financeiramente nem emocionalmente e isso deixa ela bem atormentada e ela tentou uma bolsa para trabalhar no Museu Guggenheim que foi recusada e justamente nesse momento que a bolsa dela foi recusada ela descobre pelos pais que o amor da vida dela que é a avó Nainai que é interpretada brilhantemente por uma atriz chamada Shuzhen Zhao que atriz maravilhosa ela está com câncer terminal e tem pouco tempo de vida e aí vai todo mundo para a China com a desculpa de que um primo dela vai se casar para poder ficar perto da Nainai e o que acontece de surpreendente nessa história a família inteira se une para impedir que a Nainai descubra que está doente porque a família quer que a Nainai viva que a matriarca da família viva nos últimos anos com alegria e sem o peso de saber que está morrendo só a Billie não consegue se adequar nesse lugar ela não consegue ela acha que a avó dela tem que saber que é um direito dela e os tios e os pais falam que a diferença do ocidente para o oriente é que no oriente a vida de uma pessoa não pertence só a ela pertence a sua família também e a família tem que se unir e se congraçar para poder cuidar da vida dessa pessoa seja num momento até de morte e é uma história o filme abre dizendo assim um filme baseado numa mentira porque é uma história real é a história da avó mesmo da diretora Lulu Wang que ela viveu essa situação e fez o filme e no final do filme diz assim que seis anos passados desde a descoberta do câncer terminal Nai Nai continua com eles alegre e cheia de graça com essa bomba relógio dentro do corpo dela mas feliz e vivendo ou seja foi uma decisão acertada da família A Despedida é um filme lindíssimo gente não perde está no telecine play tem tanta porcaria que a gente assiste vão assistir coisa boa também e isso foi o meu curti o não curti de hoje é uma situação polêmica é a dispensa de Tarcísio Meira e Glória Menezes por que que é polêmico? porque toda vez que fala-se que alguém foi dispensado eu sou o primeiro a dizer ah eu entendo sim gente eu entendo entendo quando o Vera Fís foi dispensado quando o Wolfman foi dispensado porque empresa é um objeto que tem que tratar os funcionários com todo respeito carinho afeto dar todas as assistências mas é uma empresa é dinheiro que tem que entrar lá o lucro pode não ser o objetivo único o objetivo humano também tem que estar lado a lado com o lucro mas é uma empresa e aí você pensa Glória Menezes não faz uma novela desde 2015 que é o Totalmente do Mais da Reprisão depois ela ainda fez um uma participação como ela mesma fez uma coisa curtinha no Tá No Ar em 2018 e gravou aquele especial Casais que Amamos para o Canal Viva Tarcísio ainda tentou fazer orgulho e paixão mas ficou doente estava vivendo Lorde e Williamson brilhantemente mas teve que sair da novela entrou até a Natália do Vale no lugar dele maravilhosa e fez aí também esse Casais que Amamos com a Glória mas Glória desde 2015 o Tarcísio desde 2018 uma empresa ficar bancando toda essa estrutura que envolve duas estrelas do porte deles é complicado a gente sabe também que Tarcísio e Glória estão com a vida estabilizada eles têm várias fazendas eles têm negócios nenhum dos dois passa por necessidades diferentes de outros artistas eles estão maravilhosos e é o seguinte essa dispensa não quer dizer que eles não possam ser aproveitados de alguma produção especial alguma coisa as portas estão sempre abertas então eu entendo agora é doloroso então eu não curto você pegar dois pilares da minha vida da vida de todo mundo todo mundo que eu tenho certeza cresceu com o Tarcísio e Glória Tarcísio e Glória são quase meus pais também porque o mesmo tempo de vida que eu tive eu tenho mais tempo de vida com o Tarcísio e Glória do que com os meus pais faleceram então acho doloroso eu acho que essa atitude empresarial ela deveria ter algumas exceções Tarcísio e Glória seria uma dessas exceções como Lima Duarte como Laura Cardoso como Aracíbala Bagnan como Natália Timber Fernando Montenegro porque é o estofo da casa é a base da casa é o que a raiz plantada lá para florescer tudo hoje então assim eu realmente não curti a dispensa da Tarcísio e Glória eu entendo mas eu não curti foi doloroso eu fiquei bem chateado não gostei mesmo gente então assim tinha que desabafar com vocês vou ler mais uma coisinha aqui porque já está acabando o nosso Aória Jorge você vai arrumar amar o filme japonês Entre Laços não sei se o longa ainda está disponível na Amazon mas eu te confesso que a história é fofa vou procurar hoje Paulinho Shoa hoje Entre Laços já anotei então meus amores da minha vida obrigado para quem ficou comigo aqui nós somos poucos nós somos felizes e somos juntos estamos juntos obrigado por quem está sempre aqui comigo quem apareceu pela primeira vez espero que tenham curtido eu vou jogar algumas dessas notas que eu dei hoje nos stories para quem acompanhar as datas acompanhar os links tenham um ótimo fim de semana e uma semana que vem gloriosa muito muito obrigado amo todos vocês fui sextou galera até a próxima Obrigado.